Bom, iniciamos um tempero da notícia especial, faltando poucas horas para o Brasil decidir nas urnas se a democracia será resgatada e reafirmada para os próximos anos. As pesquisas eleitorais dão favoritismo ao candidato do PT e da Frente Democrática, o ex-presidente Lula. De outro lado, o bolsonarismo aposta no medo, nas ameaças e também nas abstenções. Vamos já já falar mais sobre isso. Esta semana foram várias pesquisas que deram não só favoritismo para Lula, mas apontaram a possibilidade da eleição terminar já em primeiro turno. Você sabe, para terminar a eleição já neste domingo, o Lula precisaria de 50% dos votos válidos mais um. Não é mais um por cento, é mais um voto. Então, se forem 100 milhões de votos, o Lula precisaria de 50 milhões e um para ganhar a eleição. Pesquisa IPEC, que saiu na segunda-feira, mostrou o Lula com 52% dos votos válidos, que é quando a gente exclui os brancos e nulos. Então, IPEC, 52% para o Lula. A pesquisa Quest, que saiu na quarta-feira, 50,5% dos votos válidos para o Lula. Então, está acima do que precisa. E, para fechar, o Datafolha, que foi divulgado na quinta-feira, mostrou Lula com 50% dos votos válidos, cravados ali. Então, Lula tem 50% no Datafolha, a gente tem o gráfico aqui. Lula, 50%, Bolsonaro, 36%, Ciro Gomes, 6%, Simone Tebet, 5% e outros candidatos, 1%. Bom, a gente percebe que nestas três pesquisas, que são pesquisas presenciais, tem alguma tradição, o Lula está ali no limite para ganhar já no primeiro turno. Está entre 50% e 52%. Como tem a margem de erro de dois pontos, fica essa dúvida. Será que ele leva mesmo no primeiro turno? Ou será que na margem de erro acaba ficando um pouquinho abaixo? A onda favorece o Lula. Por quê? Bom, porque ele teve uma série de apoios aí nos últimos dias, terça, quarta, quinta, uma série de apoios de artistas. A Xuxa, que não costuma se pronunciar muito sobre política, declarou voto no Lula. A Angélica, apresentadora da televisão, voto no Lula. No campo dos juristas, dos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que foi um símbolo contra o PT, no chamado Mensalão, vocês lembram? Ele foi o responsável ali pelo Mensalão. O Joaquim Barbosa declarou voto no Lula para derrotar o Bolsonaro. E outros ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-ministros, hoje já aposentados, também declararam voto em Lula. Paola Oliveira, no campo das artistas, das atrizes, o ex-presidente recebeu também apoio de ex-ciristas, o pessoal que estava apoiando o Ciro, que na reta final decidiu ir com o Lula. Eu cito dois influenciadores que dialogam muito com a juventude, o Felipe Neto e o Tico Santa Cruz, que é um cantor, é de uma banda importante, e tem muitos seguidores nas redes sociais. Eles eram o Ciro e agora estão com o Lula no primeiro turno. Bom, é uma onda que não é gigantesca, mas está favorecendo o Lula para ele ir avançando mais um pouquinho e decidir a eleição já domingo. O que pode atrapalhar? O que pode atrapalhar, do outro lado, a vitória de Lula, é o medo, porque o bolsonarismo vai espalhando o terror. São casos que vão pipocando aqui e ali, é claro que o Brasil é gigantesco e que na imensa maioria as pessoas vão votar sem nenhum problema. A gente espera sim. Então, o que pode atrapalhar um pouco é o medo das pessoas não irem votar, um certo desânimo, desalento e até uma dificuldade econômica, porque tem gente que não tem dinheiro nem para pegar o ônibus e ir até a sessão eleitoral. Muitas prefeituras estão liberando o passe livre para que as pessoas possam ir até as urnas. E o que pode atrapalhar, então, também são as abstenções. Se houver muita abstenção do lado do povo, trabalhador, de quem ganha até dois salários mínimos, o Lula pode perder mais do que o Bolsonaro, porque ele tem muito voto aí entre os mais pobres. Então, a campanha de Lula está fazendo um apelo para que você vá às urnas. Se você conhece alguém que está desanimado para convencer as pessoas para irem votar, é importante não para eleger o Lula apenas, mas para reafirmar a democracia. O que a campanha de Lula também teme é um tumulto de última hora, um bombardeio pelas redes sociais, pelo Zap, como aconteceu em 2018 com disseminação de mentiras, etc. Bom, a gente percebe que nos estados há sinais de virada em favor de Lula também no Nordeste. Na Bahia e no Ceará, candidatos do PT que estavam em segundo, em terceiro lugar, estão atropelando na reta final. E podem ganhar a eleição. É o caso do Mano de Freitas, no Ceará, e é o caso do Jerônimo Rodrigues, na Bahia. Estão viradas de última hora. Isso também pode empurrar o Lula para uma vitória. No Sudeste, que é onde há a maior concentração de eleitores, a eleição está bem mais disputada. O Lula tem vantagem leve em São Paulo e no Rio. Em Minas, uma vantagem um pouco maior. No caso de São Paulo, a eleição para governador é muito importante. O Fernando Haddad aparece nas pesquisas em primeiro lugar. E, em segundo, há o Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista. O Rodrigo Garcia, que é tucano, está ali tentando ainda ir ao segundo turno. O Haddad deve enfrentar um segundo turno duro, seja contra o Tarcísio, seja contra o Rodrigo Garcia. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro consegue botar um candidato em primeiro lugar. Aliás, é o único estado do Brasil onde o partido de Bolsonaro, o PL, tem um candidato em primeiro lugar para governador, que é o atual. O atual governador, o Cláudio Castro. Lá deve haver um segundo turno entre o Cláudio Castro e o Freixo, apoiado pelo Lula. Esse é o quadro, né? No Brasil afora. No Sul, o Bolsonaro leva alguma vantagem. No Centro-Oeste. E o Lula, grande vantagem. No Norte e no Nordeste. E também em Minas Gerais, na eleição presidencial. Na reta final, algumas denúncias de corrupção acabaram aparecendo, novas denúncias contra a família Bolsonaro, agora envolvendo o próprio ajudante de ordens, um militar que trabalha dentro do Palácio e que a Polícia Federal descobriu que ele paga contas fracionadas, saca dinheiro. Enfim, tem uma suspeita de uma espécie de rachadinha, só que agora dentro do Palácio do Planalto, envolvendo salários de funcionários. E esse ajudante de ordens é que seria o operador desse esquema. É algo que está sendo ainda investigado. Bem, nós tivemos, nas últimas horas, antes da eleição, o debate na TV Globo. Um debate muito tenso. Foi o debate mais tenso dos últimos tempos. No primeiro bloco, muita troca de acusações entre o Bolsonaro e o Lula. Na verdade, o Bolsonaro atacando demais. O Lula ganhou vários direitos de resposta. Foi até uma sequência incrível. Um dinheiro de resposta para um, para o outro, para um, para outro. E aí, o Lula acabou se saindo ligeiramente melhor nessa disputa ali com o Bolsonaro. Depois, o presidente atual, o Bolsonaro, se acalmou, tentou manter um pouco mais de calma. E ele tinha um aliado, que foi o toque folclórico e lamentável do debate, que é o tal do Padre Kelman, que não é padre, é um falso padre. E bateu boca com a candidata Soraya. Depois, o Lula perdeu a paciência com ele, porque ele estava ali para tumultuar. Aliás, apareceram fotos dele trocando informações com o Bolsonaro nos bastidores. Ele estava ali como uma espécie de assessor do Bolsonaro. Ele que é do PTB, de Roberto Jefferson. Bom, o debate bastante tenso. O que se imagina? O saldo do debate. Não mudou grande coisa. O Lula continua com essa onda que pode levá-lo para a vitória no domingo. De outro lado, como o debate expôs outros candidatos, principalmente a Simone Tebbit, que se saiu bem, a Soraya, elas podem ganhar uns votinhos a mais e essa dispersão de votos pode acabar levando para o segundo turno. Aí nós vamos ter que ver se o eleitor se convenceu ou não com essa participação dos outros candidatos ali no debate. A decisão, então, está com você. Eleitor, vá votar com cautela, não entre em provocação, mas sem medo, porque a hora de reafirmar a democracia é agora. Se a gente não fizer isso agora, daqui a quatro anos vai ser muito pior. E aqueles que jogam na provocação e no medo se sentirão mais fortes para fazer isso de novo. Então, a hora de reafirmar a democracia é agora. Boa sorte para todos nós. Boa sorte para todos nós.